E antes do vídeo de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Óleo de geração emagrece ou engorda. Veja a análise completa. Todo dia, aparece alguma novidade que emagrece e até mesmo coisas que a gente nem imagina. E agora andam falando que o óleo de girassol emagrece. Mas, será que é verdade? O óleo de girassol emagrece ou engorda? Alguns nutricionistas dizem que o óleo de girassol emagrece sim. Porém, eu e muitos outros profissionais não concordamos. O óleo de girassol pode sim ser um alimento bem saudável, que faz bem para o nosso organismo. Porém, ele não é um produto emagrecedor como a folha negra, por exemplo. Falar que o óleo de girassol emagrece não é verdade, pois esse óleo é extremamente calórico e não tem nenhum benefício diretamente relacionado a queima de gordura ou algo parecido. Por exemplo, apenas duas colheres de óleo de girassol tem mais de 220 calorias. Para piorar a situação, a maioria das pessoas usa o óleo de girassol para cozinhar. Mas, não sabem que se o óleo de girassol é aquecido, a gordura saudável presente no óleo se transforma completamente e acaba se tornando super maléfica, até mesmo podendo influenciar o aparecimento do câncer. Por outro lado, o óleo de girassol contém alguns nutrientes super saudáveis, incluindo a gordura saudável ômega 9, que faz muito bem para o corpo, ajuda a prevenir o colesterol ruim e auxilia também a evitar a concentração de gordura localizada na região do abdômen. Mas, de qualquer jeito, falar que o óleo de girassol emagrece é mentira, mas também é mentira falar que o mesmo engorda. O óleo de girassol é um alimento neutro com vários benefícios para a saúde e que pode e deve ser consumido em moderação, mas não vai ter nenhum super efeito para combater o peso. Bochecho com óleo de girassol emagrece? Bochechar o óleo de girassol é um tratamento natural super poderoso, descoberto por um médico que comprovou com diversas pesquisas esse método. Porém, falar que o bochecho com óleo de girassol emagrece é mentira também, já que o bochecho é um tratamento que melhora a capacidade de cura de nosso organismo. Óleo de girassol em cápsulas emagrece? Não! Falar que o óleo de girassol em cápsulas emagrece é tão mentira quanto o resto que já citamos aqui. Até porque, querendo ou não, o óleo de girassol em cápsulas é a mesma coisa que o óleo que você compra no mercado, porém, embalado em pequenas cápsulas. Qual a maneira correta de usar o óleo? Já vimos que o óleo de girassol não emagrece, mas tem vários benefícios para a saúde que você pode ver abaixo. Mas então, qual a maneira correta e mais saudável para consumir esse óleo? Já vimos que se for aquecido, o óleo de girassol pode fazer muito mal para a saúde, já que ele sofre diversas transformações que acabam sendo super maléficas para o nosso organismo. A maneira correta de usar o óleo de girassol é ou fazer o bochecho, que é recomendado por muitos profissionais ou consumir de uma a duas colheres de sopa do óleo de girassol por dia, que deve ser usado para temperar saladas ou outros alimentos depois de cozidos. E aí, você gostou das dicas? Temos muito mais! Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal clicando aqui. Deixe também o seu comentário com sugestões para os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. Até as próximas dicas! Tchau!